Fala aí galera, aqui quem fala é o Elefão E caso você queira acompanhar mais vídeos como esse Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações Lembrando que eu também faço live lá na Twitch Beleza? Qualquer coisa o link está na descrição do vídeo Valeu! Ceará contra o Bahia Vamos ver o que os treinadores prepararam para o jogo de hoje E eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio Time escalado, confirmado Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir Esse é o 4-5-1 É o esquema tático dele, Caio me conta Eu gosto, Vilani Sem a bola o time fecha bem Tem 9 na marcação Com a bola dá para chegar com 6 na frente Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque Jogo fora, parada dura Quero ver a rapaziada na tela A primeira participação do Ceará em uma competição internacional foi em 95 Na antiga Copa Comebol A precursora, aliás, da Sul-Americana O Rosalma acabou eliminado na primeira fase pelo Corinthians, Caiova O Ceará perdeu nos pênaltis, Vilani Estava se classificando até os 40 minutos do segundo tempo no jogo de volta Pode vir ataque perigoso por aí Pode vir o cruzamento dali Pode vir o cruzamento dali E aí Pode vir o cruzamento dali Se fizer, passa a frente. Bateu, olha o gol. Gol! De um jogo que conecte não a zero logo no começo do jogo. Tiveram tranquilidade para girar a bola, esperaram o momento certo para definir. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Conduz bem já no campo inimigo. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Recuperam a posse da bola. Lançamento pelo alto, perigoso. Pela ponta, pode cruzar. A defesa tira dali. A defesa tira dali. Aposta e volta para eles. Por cima, atenção. Vem perigo. Ele partiu antes do toque. Saiu cedo demais. Posição irregular. O Bahia toca a bola de pé em pé com paciência. Bora, Bahia, minha porrita. Ela sai pela linha de fundo sem muito perigo. Tchau. Tchau, tchau. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Troca de passes no campo de ataque, eles vão tentando envolver a defesa adversária. O time teve paciência para rodar. Ficou procurando espaço, a brecha na zaga. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Tchau. 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 Amém. Só fazer para diminuir. Linda ponte do goleiro. Que defesa. A frustração do técnico é justificada. A diferença podia ter caído para um gol só. Mas a bola acabou não entrando. Bateu. Vem o escanteio na área. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Vai conduzindo a bola. Dá para levantar na área. Recebeu. Tocou de volta. Marcado o impedimento. Ajustado, ajustado. Parecia na mesma linha. Foi um lance difícil. Mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele estava adiantado mesmo. Inverte. Manda lá do outro lado. O árbitro. O árbitro. O árbitro. O árbitro do Chelsea. Confirma. Acréscimos. Dois minutos. A equipe desce para o ataque. O time toca a bola com paciência. Pode vir o cruzamento dali. Lançou no meio da área. Rouba limpo sem pênalti na área de defesa. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. Dois a zero. O Caio tem dia que de noite é assim mesmo. Não está produzindo nada. Bem que eu estava achando ele muito parado. Vilani está ajudando muito pouco no ataque. Não parece estar muito ligado no jogo. Se ele não aparecer um pouco mais. Chamar a bola. Fica difícil correr atrás. Galera eu vim aqui rapidinho. Só para avisar vocês. Que eu estou organizando um torneio de FIFA aqui no canal. Então se você quiser saber mais. O link está na descrição do vídeo. E vai valer um prêmio de 100 reais. Para o ganhador desse torneio. Se você quiser saber como participar. Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Que eu vou deixar. Para vocês entrarem. Valeu. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Para os últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Escuta a sua arquibancada. Vilani. Eles estão com dificuldades para buscar o empate. O adversário está bem postado. E a torcida começou a chiar. Acho que essa pressão não vai ajudar o time em campo. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. Toca o Ceará. Com paciência. O placar exige. Presta o vozão. Está atrás. Mais um passe. Está acertando todas hoje. Bola de pé em pé. Com paciência. Trocando passes. Quem está ali pelo lado. Corta a zaga. Mata o ataque. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Lançamento pelo alto. Perigoso. O assistente levanta a bandeira. Não vale mais nada. Ele partiu cedo demais. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. A bola muda de lado. Bota a ordem. Rouba numa boa. Toca o Ceará. Com paciência. O placar exige. Presta o vozão. Está atrás. Avança. Conduz. Numa boa. Pode vir. Bola cruzada. Devolveu. É para fazer e diminuir. Pegou. Vem rebote. Gol. É, Vilani. Aí não tem como não criticar o goleiro. Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Retomam a posse. Lateral livre para avançar. O Ceará toca a bola de bem-pé. E gol! Eles conseguem empatar o jogo. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na ardida. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. E ele não quis nem saber. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Usa o corpo como se fosse escudo. Minutos finais, eles vão descendo para o ataque para tentar a vitória no finalzinho. Corta o cruzamento, manda para longe. Final, segunda partida, placar empatado. Um gol agora, parece liquidar. Daí dá para levantar. Intercepta o passe na hora H. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Relógio estourando, será na última gota de suor para tentar a vitória. E o árbitro apita, final da segunda etapa, tudo igual no placar. Muito obrigado por assistir o vídeo. Lembrando, caso você queira ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho. E eu também faço live lá na Twitch. Qualquer coisa, o link está na descrição ou procura lá, Alephon com dois O no final. Beleza? Valeu!